105 mil empregos. Esse foi o número de postos de trabalho criados em abril. Os destaques foram os setores de serviços e comércio. O mercado de trabalho em abril teve um saldo positivo de mais de 105 mil empregos com carteira assinada no país. O resultado é 0,26% superior ao mês de março. Já no acumulado dos quatro primeiros meses de 2014, o saldo supera 458 mil postos de trabalho. Uma elevação de 1,13% em relação ao mesmo período de 2013. Em abril, os destaques foram o setor de serviços com quase 69 mil novos empregos, seguido pelo comércio com mais de 16 mil postos de trabalho. A agropecuária com 14 mil novas contratações e a construção civil, que gerou quase 4.500 novas ocupações. O saldo negativo foi registrado na indústria de transformação. Dos 12 segmentos que integram o setor, seis apresentaram queda na geração de empregos e o balanço da área registrou redução de praticamente 3.500 empregos no mês passado. Em termos de regiões, o Sudeste foi o campeão no ranking de geração de postos de trabalho no mês passado. Nos quatro estados da região foram gerados mais de 75 mil empregos com carteira assinada. Já no Nordeste, a geração de empregos foi negativa, ou seja, houve uma redução de mais de 15 mil postos de trabalho. Por conta de fatores sazonais, como por exemplo, a entre safra da lavoura de cana-de-açúcar, principalmente em Alagoas e em Pernambuco. Nas nove regiões metropolitanas pesquisadas pelo CAGED, houve expansão de empregos no mês passado. Esse crescimento foi de 0,16% em relação a março. Já quando considerados os estados, São Paulo liderou o ranking com quase 44.500 empregos com carteira assinada, seguido por Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Estamos gerando emprego, geramos 105 mil novos empregos. A economia está crescendo. Nós estamos vivendo um momento importante nos investimentos, tanto por parte do governo, em mobilidade urbana, em aeroportos, além dos investimentos privados.